Música Na semana passada apresentamos o resultado do concurso estadual de qualidade do Queijo Minas Artesanal. No programa de hoje vocês vão conhecer a história do produtor Alexandre Honorato, que iniciou a produção de queijos para participar de um concurso durante a Expo Araxá em 2006. Ele produziu cinco queijos, foi campeão e decidiu parar de entregar leite ao laticínio para produzir um dos melhores queijos de Minas Gerais. O nome Araxá tem origem indígena e significa um lugar onde primeiro se avista o sol. E foi nessa paisagem deslumbrante que o produtor Alexandre Honorato encontrou inspiração para produzir um dos melhores queijos de Minas. A propriedade foi herança de seu avô, que não desenvolvia atividade leiteira na época, mas tinha tradição no mercado queijeiro por possuir o primeiro entreposto de comercialização de queijo Minas Artesanal na década de 50. A vida inteira eu ouvia falar de queijo, meu avô foi o primeiro cife que teve no Brasil, o primeiro a ser legal para vender para todo o país. Então, quando ele morreu, aqui ficou com a minha avó e eu já vim morar aqui com ela. Eu novinho, ficava morando aqui com ela e já produzia leite. Com o mercado do leite a gente não sabe nem quanto que vai receber o valor, eu sempre gostei, como eu já conhecia muito queijo, comecei a fazer uns queijos. E de lá para cá, fui adequando, quando saiu a legislação para um queijo legalizado, eu corri atrás para legalizar e graças a Deus nós chegamos aí onde eu estou hoje, com o queijo cadastrado, tudo certinho para poder vender. Ao longo dos anos, o volume diário de produção de leite foi aumentando e Alexandre optou pela produção de queijos por acreditar que seria uma forma de agregar valor ao produto e obter um retorno maior da atividade. Em 2006, quando surgiu a ideia da queijaria, a produção de leite era pequena, cerca de 200 litros ao dia, volume suficiente para produzir 20 queijos de 1 quilo. Hoje, a realidade é outra. A produção aumentou bastante e já atinge cerca de 100 litros, o suficiente para produzir 100 queijos de 1 quilo ao dia. O segredo de tanto sucesso ele atribui ao amor. Eu acho que é o amor no que faz, primeira coisa, porque é uma coisa que eu faço, adoro fazer, adoro todo o processo de mexer com os animais, de produzir o queijo, e higiene e dedicação mesmo. É uma coisa que se a gente não dedicar mesmo, não funciona não. Os animais da propriedade de Alexandre são da raça Girolando. Atualmente, ele realiza cruzamento de raças e transferência de embriões em alguns animais. O que eu faço? Eu olho, primeiro, a genética, invisto em animais que produzem um leite com boa qualidade de teor de gordura, de proteína, então, especificamente o Girolando, e com a dieta balanceada. Meus animais, antigamente, hoje eu não preciso mais, mas eu tinha um nutricionista das vacas, que a gente faz uma dieta balanceada para ela estar produzindo um teor melhor de gordura, proteína e sólidos do leite para produzir um queijo de boa qualidade. Alexandre Honorato foi o primeiro produtor a vender o queijo de Minas em outros estados. Isso foi possível graças à identificação da queijaria e ao rótulo com o selo de inspeção do IMA. O queijo produzido por Alexandre, além de possuir o certificado do IMA do legítimo queijo Minas Artesanal, possui o cadastro no Sistema Brasileiro de Inspeção do Mapa, SISB, o que exigiu algumas mudanças na queijaria, que foram acompanhadas pelos técnicos da EMATER e do IMA. Existem alguns pontos nessa legislação para comércio nacional que a gente precisa observar, por exemplo, de forma alguma, abandonar as questões de boas práticas de fabricação, condições higiênicas de obtenção de leite e também a própria estrutura. Na nossa região, na micro região de Araxá, são exigidos 22 dias de maturação desse queijo. Então, a estrutura física precisa acompanhar essa necessidade da legislação. Então, tudo isso foi observado e discutido junto com o produtor desde o início. O grande diferencial que a queijaria, a nível de propriedade, ter o SISB é que ela tem as mesmas condições de um entreposto. Ou seja, ele tem que ter uma área de maturação compatível com a sua produção para suportar os 22 dias de maturação. Então, basicamente seria isso. Além de ter todo o controle de boas práticas de produção, então é um processo mais completo que exige um acompanhamento contínuo. Até agosto de 2013, o queijo Minas Artesanal ficava restrito às fronteiras mineiras. Um acordo inédito entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e os Serviços de Inspeção Sanitária de Minas, permitiu que o IMA passasse a expedir para o queijo Minas Artesanal o documento que legaliza sua comercialização para todos os outros estados brasileiros. Tanta dedicação e trabalho vieram em forma de reconhecimento. Alexandre tirou o primeiro lugar no concurso estadual do queijo Minas Artesanal promovido pela EMATER por sete vezes e já pensa em ampliar a sua produção, pois surgiu até uma proposta para exportar o queijo produzido em sua propriedade para outros países. Hoje mesmo já recebi um telefonema de uma pessoa de Ugaraba procurando que quer conversar comigo para a gente pensar na possibilidade de estar exportando esse queijo para fora do Brasil, especificamente para a China. Não saia daí que eu já volto com a receita de bolo de coco. É já já!